Como o nosso ouvinte aí perguntou, nós estamos obedecendo estritamente a lei. Já tivemos questionamento, por exemplo, por que o fiscal de renda, que é nível superior, o salário é muito baixo? É, por quê? Porque está na lei. Mas a lei que foi feita há muitos anos, nós precisávamos obedecer o que estava na lei. Hoje, um fiscal de rendas do município de Dias Dada não recebe menos que 10 mil reais. Por quê? Porque ele tem produtividade, porque esse salário vem sendo atualizado ao longo dos anos, mas nós precisaríamos colocar o que estava na lei. Nós estamos à disposição, através do IDIB, que é o instituto que foi contratado para fazer um concurso, um instituto renomado, um instituto que já fez vários concursos na Bahia, está preparando de Salvador, já fez de vários órgãos federais. A gente tem compromisso com o que a gente faz. A gente não ia pegar qualquer instituto de esquina para fazer, mas a nossa responsabilidade com a coisa pública nos leva a sermos criteriosos em qualquer contratação e com o concurso não foi diferente. Então, nós fizemos a contratação desse instituto e o IDIB está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos e dúvidas que surjam sobre o edital. Qualquer pessoa pode acessar o www.idib.org.br, ter acesso ao edital e fazer sua inscrição. Então, Bira, eu quero aqui conclamar os servidores de Dias d'Ávila que não são concursados. A população, você estudante, está estudando, venha para o serviço público, se inscreva. As inscrições terminam agora dia 15, segunda-feira, terminam as inscrições. Por favor, entrem no site, se inscrevam. Eu tenho certeza que será uma alegria para nós, da gestão Alberto Castro, vermos aprovados munícipes de asdavilenses. Aliás, nós temos investido muito nisso, Bira, em capacitar pessoas do município. Sobretudo ali em áreas específicas como a contabilidade pública, gerência tributária, a gente tem investido até em estagiários, porque a gente quer formar mão de obra da cidade, para a gente não ter que estar precisando trazer gente de fora, mas a gente poder capacitar os moradores, os cidadãos de asdavilenses, porque ninguém melhor do que eles que conhecem a cidade tem pertencimento, o sentimento é outro. Eu estava outro dia em reunião com o secretário de obras e com o prefeito, a gente estava falando sobre isso, a gente precisava colocar alguém na contabilidade, e a gente buscando incessantemente alguém que a gente pudesse aproveitar, que tivesse o mínimo de aptidão para a gente ensinar e colocar para não precisar trazer alguém fora. Então, o concurso traz isso, as inscrições, elas variam de R$ 80 a R$ 120, tem de ensino fundamental a nível superior, você entra lá no site, www.dib.org.br, faz a sua inscrição até segunda-feira, e qualquer dúvida pode ser dirimida, tá? Os esclarecimentos podem ser feitos, as provas serão dia 26 de maio, então estude, tem lá no edital também uma parte do conteúdo, que é sobre Dias d'Ávila, estude o nosso código tributário, estude a história da sua cidade, português, matemática, e venha, né? Eu quero esclarecer o seguinte, surgiu uma dúvida, Ah, esse concurso é temporário, o que é a validade a dois anos? Não é reta, a validade a dois anos, que é o que a lei permite, para chamar na ordem de classificação, então eu tenho dois anos para chamar quem for aprovado e classificado e aprovado no concurso, mas é para você ser um servidor estável do município, um servidor efetivo, então venha se inscrever.